Hoje estamos no Parque Dom Pedro II, centro de São Paulo, para visitar outro avião da Avasp, que está em exposição ao público em um centro de divulgação científica. Bem-vindo a mais um episódio da série Caçadores da Aeronave Perdida. O DC-3 é um avião bimotor que revolucionou o transporte de passageiros nas décadas de 1930 e 1940. Sua velocidade atingia 370 km por hora e teto máximo de 7 km, não apresentando cabine pressurizada. O primeiro voo dessa aeronave produzida pela Douglas Aircraft foi no final de 1935 nos Estados Unidos. Mais de 10 mil unidades foram fabricadas em suas versões, sendo que alguns ainda operam comercialmente. Este DC-3, atualmente prefixo papatango, quilo e uniforme bravo, foi utilizado como cargueiro militar na Segunda Guerra Mundial, sendo posteriormente adquirido pela VASP e adaptado para a versão civil. transportou passageiros e cargas na ponte aérea Rio-SP até 1972. Foi então doado ao Museu de Tecnologia de São Paulo, que ficava ao lado da cidade universitária. Em 2011, após o encerramento das atividades do museu, seu acervo foi transferido para o Catavento Cultural Educacional, localizado no Palácio das Indústrias, no centro da cidade. A Cidade de São Paulo, que é um pouco mais de 1 milímetro, que é um pouco mais de 1 milímetro. A Cidade de São Paulo, que é um pouco mais de 1 milímetro. Tinto Guerra Mundial, awou. G from.